Então galera, esse aqui é o Blaster do America's Tapachá e Terra, filho do Valentim que está agora. É um cachorrinho de três meses e meio, né? O cachorrinho que vocês estão vendo já está bem montado, né? Tem movimentação. Vem cá, vem lá, rapaz. Vem lá, oitinho. A movimentação dele é bem limpa, ó. Vem cá, rapaz. A movimentação dele é limpa, limpa, desjunteira, né? Vendo uns cachorros aí nas piscas caranguejar, alguns lemarem, né? Isso aqui não tem nada disso não, tá? Tem movimentação bem paralela, né? Dá para a última vez que não se importe mais documentação. Vem cá, rapaz. Vem cá, vem, vem. Vem cá, ali, vem. Vem cá, ali, vem. Vem, vem, vem. Fica aqui, ó, aqui ó. Fica mais traseira, entendeu? Entendeu? Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá vendo? Fica inteira, tá vendo? Ó, ó, ó. Calma, calma, porque do Não dá pra ver um filhotinho de 3 metros, então a gente não pode exigir muito, né? Vamos lá. Ó, totalmente paralela e ó, ó, totalmente paralela, cachorro montado, ó. Então aqui não tem esconderijo, né? Fórmula mágica genética, investimento genético. É o Blaster, um cachorro de 3 meses e meio, e é só esperar agora o desenvolvimento total. É um cachorro que vocês estão vendo aqui, ó. Compacto, quadrado, forte e potente. Um cachorro frágil, o Mitchell Air e o tipo de Henrique. Vem aí, vem! Então é isso aí, cara, que eu tô criando aí, ó. Esse aqui, o irmãozinho dele tá chegando. Que é o Bolt. E a gente tá criando isso aí, perto da perfeição. Vocês podem olhar perto da boca dele, que não tem ruga, não tem lado pendente aqui, ó. Tá vendo? Ruga aqui na cabeça. É um cachorro bem liso, de pele, né? Um cachorro bem forte, bem ossudo, né? Um cachorro compacto. E eu não exijo muito de filhote, não. Toma vinho, né? Mas é isso aí que vocês estão vendo. A gente tá trabalhando pra isso aí. A linhagem é 100% dos Estados Unidos. E é isso aí. Valeu, galera. Mais.